Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o conceito, ou melhor, a aplicação do que a gente viu e do que a gente fez no Postman, testando as APIs, sensibilizando as APIs, olhando como montar uma requisição, como validar o retorno de uma requisição, como ler o Bore, como montar o Bore, com a mesma teoria, porém com uma prática um pouquinho diferente. A gente usou o Postman como uma ferramenta, agora a gente vai fazer isso via código, testando a aplicação no nível de API. Fazendo um teste automatizado rodar em nível de API. A gente fez um teste automatizado rodando de forma unitária. Foi o que a gente fez lá isolando a classe de serviço, mocando os componentes do lado. Agora a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai rodar o nosso teste automatizado batendo lá no controller. É onde estão as URIs, onde estão os serviços que estão disponíveis para serem consumidos. Semelhantemente ao que a gente fez com o Postman. A diferença é que aqui a gente vai chamar via código. Então eu vou estruturar aqui meu script para fazer uma chamada e trazer o resultado e validar esse resultado de forma automatizada. Tá bom? Vamos olhar aqui dentro do projeto. Vocês devem estar vendo aí a minha tela com a parte de testes aberta. Nós vamos criar aqui uma nova classe de testes. E essa classe de testes especificamente ela vai atuar em cima da... Eu tenho dois controladores. Eu vou primeiro criar um teste para o authentication. Que é meio que a classe fundamental para todos os nossos testes. Porque eu tenho que estar sempre autenticado para poder sensibilizar as APIs. Então eu vou criar um authentication controller test. Eu não vou mudar aqui. Eu não vou deixar ele dentro desse pack. Eu vou colocar aqui dentro do integration test. Integration test. Ok? E... Não, melhor. API testes. É melhor. API testes. Ok? Então eu criei o meu pack de API testes. Estou criando aqui a minha classe authentication controller testes. Eu vou reaproveitar. Eu vou até dar um ctrl-c e ctrl-v aqui. Nada se cria, tudo se cria. Na minha base test, tá? Eu vou fazer algumas leves alterações nela. Para poder ter o comportamento que eu espero em nível de API. Então aqui ao invés de rodar testes unitários. Eu vou estar chamando de integration testes. Mantenho da forma como tinha sido feito a minha classe. Porém eu vou injetar aqui uma annotation que vem do Spring que lê qual é a porta que eu estou rodando no meu serviço. Porque essa informação é parametrizável. E ela pode mudar conforme o parâmetro do meu ambiente. Conforme a configuração do meu ambiente. Então eu vou buscar aqui. Basicamente é a server.port. Ok? Então esse valor aqui é um valor que está vindo no meu arquivo de configuração. É arroba valo server.port. E aí eu vou trazer isso para a minha variável server.port. Ok? Então eu estou rodando aqui o meu teste. Vou rodar meu teste na verdade. Eu vou precisar ter essa variável aqui. Atribuída na hora que for rodar o teste. Porque eu não vou carregar essa informação. Eu não vou deixar disponível isso hardcoded. Aqui dentro do meu authentication controller test. Eu vou chamar. Vou estender né. Melhor dizer. O meu base test. Então eu chamei o base test. E aqui eu vou criar. O meu primeiro teste. Que vai ser o teste de autenticação. Public void validate authentication. A minha igreja é maravilhoso. Não se assustem. Se tiver algum erro de concordância. Vocês podem arrumar. A ideia não é dar ctrl c, ctrl v no que eu estou falando não. É vocês também. Já construírem aí os testes de vocês. Com os nomes mais adequados. Ok? Feito isso. Eu vou buscar também. Lá na minha classe de. User service test. Aquelas classes que eu criei anteriormente. Que tem aqui um componente que é o log. Eu vou trazer para cá. Até para facilitar a nossa vida aqui. Porque a gente vai precisar bastante de log. Só que eu tenho que reatorar isso aqui. Não preciso disso. Aqui tirei. Então. Agora eu tenho. O primeiro. O primeiro protótipo. Da minha classe de teste de API. Qual é o objeto que eu vou usar. Ou qual que é a biblioteca que eu vou usar. É o rest assured. Assured. Desculpa. Está um pouquinho lento. Para não dizer muito lento. Essa minha máquina. Essa biblioteca. Tem métodos aqui. Que são estáticos. Então o que eu vou fazer. Eu vou. Ser malandro aqui. Vou importar já esses métodos estáticos. Que é mais fácil de brincar. Não precisa do rest assured. Já posso chamar direto. Os métodos estáticos. Como que eu faço. Para invocar. Uma. Uma API. Gerar uma requisição. De uma API. Tudo começa. Eu comandinho. Given. Given. Ponto. URI. A URI base. É. Ela vai replicar. Para todas as chamadas. Que eu fizer. A partir do given. Então eu vou colocar. Local host. Ou melhor. HTTP. 2.8000. 8000. Tá certo isso? Não. Lembra que eu falei para vocês? Eu deveria chamar. Meu server port. Olha que bacana. Server. Server port. Então eu preciso. Necessariamente. Ter essa variável alimentada. E está sendo. Aqui dentro. Por conta do. Da questão de. Configuração de ambiente. É um parâmetro de ambiente. Tá ok? Talvez o. Server port. E. Pronto. Content type. Que tipo de conteúdo. Eu vou passar. Lembram? O post. Eu usei. JSON. Então eu vou fazer o mesmo aqui. Tá? Aqui dentro da minha. Minha chamada. Eu vou colocar. HTTP. Config. Oh. Perdão. Não é HTTP. Config. Content type. Content type. Ponto. JSON. Então eu estou chamando aqui. Dizendo que eu quero. Trazer aqui para dentro dele. Um JSON. Né? Rodar. É. O conteúdo dele. Baseado em JSON. Tá? E aí eu vou dizer para ele. Que eu vou passar o body. O que é o body? É o corpo da minha requisição. Lembram? Que a gente passou aqui. Ó. Basicamente é. Username. Em password. Que a gente usou. Anteriormente. Estou copiando e colando. Bem porcamente. Tá? Isso daqui não é. Na vida real. Vocês não vão ficar fazendo isso. Eu espero que não. Né? Aqui é só para a gente fazer uma brincadeirinha aqui. É. É. Na. Na criação dessa requisição. Eu quero logar tudo. Tá? Aqui tem um. True. Tá? Só para. Deixar bonitinho. Log. Ponto. Quando. Aqui é onde eu coloco. Qual que é o método que eu utilizo. Post. No caso do authentication. Então. Quando eu der um post. Aonde? Post. Opa. Post. No barra. Tirando aqui o cursor. Barra alt. Quando eu fizer um post no barra alt. Então. Algumas coisas vão acontecer. Primeira coisa. É que eu tenho que logar. Esse resultado aqui. Desculpa. Minha cadeira é um pouco barulhenta. Então eu vou logar esse resultado. E vou. Verificar. Se. O. Código de retorno. Status code. É. Status code que eu espero. Que aqui ele está em. Http status. Ponto. Ok. Ponto. Velo. Ok. É o. 200 aqui. Que ele retorna. Aqui eu não estou com o serviço de. Ligado para eu ir fazer a brincadeira. Tá. E aí. Eu. Construí a minha primeira request. Dentro do. Dentro do. Junt. Basicamente. Estou indo. Da minha porta. Nesse endereço aqui. No localhost. Passando um body. Quando eu der o post. Quando ele efetivamente. Gerar a requisição. Então. É. Ele vai. Verificar. Se o status code está correto. Deixa eu dar um salvar. Vamos rodar esse teste. Para ver se vai com sucesso. Será que não vai rodar nenhum. Vou rolar nenhum biogames aqui. Espero que não. Deixa eu rolar esse cara aqui. O anex. Está um pouquinho lenta a minha máquina. Então. Não se desesperem aí. Sem ansiedade. Tá. Deixa eu. Ele vai subir. O meu serviço. E vai começar a rodar os meus testes. Tá ok. Tá. 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 Amém. Se tudo estiver correto. Foi rodado o teste com sucesso, validando a autenticação. Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, fui lá, gerei uma requisição, passei usuário e senha, loguei, efetivamente disparei e validei o retorno. Olhando aqui no meu log, é até importante aqui, vocês prestarem bastante atenção. O log do que está acontecendo está todo pintado aqui no console. Então, método post, qual que é o endereço, é o RI, qual que é o header, body dessa requisição. E aí, a resposta é o que? É o better token. É aquele token que veio, depois aqui também, olha, código de retorno, 200, ok. E aqui o token que veio para eu reutilizar nas outras requisições. Então, esse foi o primeiro teste que a gente fez, sensibilizando aí o serviço de autenticação. Validei o seu serviço de autenticação, está ok. Mas dá para ser melhorado, dá para ser aprimorado a forma como eu construí isso daqui. Vamos dar uma mexidinha? Vamos dar uma dinamizada na coisa aqui? Eu posso vir aqui, alguma das mudanças que eu vou fazer, tá? A primeira coisa é dizer que esse cara aqui não vai ser mais um, não vai ser mais tringona tão feio. Tringona, né? Nossa, olha aqui. Mas eu vou usar, eu tenho aqui dentro da minha classe, deixa eu olhar aqui, no meu projeto, uma classe. Olha, está aqui, login request, tá? Login request já vai dentro dele esses dois parâmetros. Então, eu posso deixar mais bonita a minha codificação e também mais, trazer mais limpeza para o meu código, deixar ela mais manutenível, né? A manutenibilidade dela, usando... Manutenível existe, nossa. Acho que não, mas enfim, você deve ter entendido. Passando aqui os parâmetros. O ideal também é que eu não estivesse passando os parâmetros de forma hardcore de como eu estou fazendo aqui, tá? O ideal é que eu lesse esses dados de uma planilha, trouxesse de uma outra instância, então... Opa, aqui não. Aqui, então, estou trazendo login request, deixa eu ver aqui. Login request, deveria estar certinho. Salvou. Está reclamando, deixa eu ver. Como não? Login request, ah, tá, desculpa, a gente faltou um bio aqui. Então, aqui, ó, no body, eu não vou mais mandar aquela estrangona, né? Vou mandar um objeto. Olha que bacana. Então, tendo o formato, o nome dos campos, tendo o formato correto associado ao serviço, então eu posso mandar. Eu posso mandar um objeto que eu acho que tem que mandar. Tem que ser um objeto que tem os mesmos campos. Que é o que eu tenho aqui, ó. Campo username e password, tá? Então, aqui não é... É a casa da mãe Joana, com todo o respeito da dona Joana, mas... Eu tenho que mandar aqueles dados, aquela classe que tenha a estrutura de dados equivalente à que o serviço espera, tá bom? Ou seja, você tem que olhar sempre dentro do Swagger pra ver qual que é o body que ele espera, tá bom? Então, pay attention, hein? Feito isso, ele tá retornando pra mim um token que também é um objeto, tá? Eu tenho ele aqui, inclusive, olha. É... Authentication token. Então, na minha requisição, na minha response, eu vou trazer... Eu vou converter... A minha resposta, aquele conteúdo do body, vai virar pra mim... Authentication token, opa... Authentication token.press, tá? Então, o que eu tô fazendo aqui? Tô convertendo o meu... O meu resultado, né? Esse cara aqui, ó. Até já marcado aqui, ó. Esse cara tá virando um objeto Authentication token, que é justamente uma classe que tem um único... Único membro aqui, que é o token, né? Que é o... Que é o... Campo que vem lá do meu JSON, tá? Então, eu vou fazer essa conversão. Eu vou criar também... Vou colocar aqui também... Minhas verificações. Acerte not null. Quem é que eu não quero no token, né? Validate not null. Do token not null. Então... Do token response, né? Validate... Not equals. Então, eu não quero... O meu... Vou ver aqui, opa. Vou chamar deír featured on my method. o que eu não quero que ele venha string utils .empt deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui do apache .empt eu não quero que o meu toque.tolque seja esse cara vazio, né e eu quero também que esse cara não seja nulo vazio a validação .empt 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 eu to criando aqui 3 verificações para garantir que eu estou conseguindo converter e trazer o valor desse token eu vou gerar aqui um log, né eu estou sem classe de log quer dizer, estou sem objeto de log mas não usei ele efetivamente dentro dos meus testes então token authentication authentication subsidized nem sei se é assim me deu beleza vou deixar um padrão aqui token generated plus token .token quer dizer que a autenticação foi com sucesso estou aqui gerado estou jogando isso aqui dentro do meu do meu projeto deixa eu ver ele está dando um erro aqui ou é impressão minha não ah, aqui está muito lento a eclipse estava dizendo que tinha um erro aqui mas não tem não então vou rodar meu teste agora então run aqui o test de unit test que de paciência que vai rodar aqui gente está carregando o serviço poderia cortar o vídeo, né mas eu sou muito amador para essas coisas eu até poderia eu tenho as ferramentas mas não vai rolar, tá, gente então eu tenho um pouquinho de paciência rodou meu teste com sucesso quer dizer ele validou se o objeto foi realmente convertido olha só que bacana autenticação suicida de token generated aqui eu estou passando para ele o token que ele recebeu vamos fazer um teste agora olhando aqui o user controller eu quero fazer um teste para buscar todos os usuários vamos construir um teste para buscar todos os usuários vamos criar aqui e o class vou até fazer diferente vou dar um ctrl c e ctrl v cuidado ctrl c e ctrl v gente isso daí é isso é uma uma bomba destruição em massa destruição em massa dependendo do que você fizer user controller test gerou aqui uma classe nova vai ser muito parecida só que eu vou chamar aqui de validate find all users ele está buscando todos os usuários buscando encontrando todos os usuários então deixa eu mexer aqui aqui é um pouquinho diferente o escopo da chamada porque se eu olhar aqui tem que sempre preste bem atenção nisso tem que sempre olhar qual que é o caminho qual que é o ri aqui é barra api barra v1 barra users barra all e o método é get então aqui não vai ser post aqui vai ser get get barra api barra v1 barra users barra all certo é outro sim o que ele vai me retornar ele vai retornar pra mim uma uma lista do que lista de usuários então eu tenho que ter aqui o user é vamos ver aqui se ele vai trazer esse cara user 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 vamos ver aqui dentro do user controller como é que está esse esse objeto rapidinho user controller é o user mesmo é find all ele retorna uma lista de users né não é isso então o que eu devo fazer a mesma coisa aqui ó user ponto user como é uma lista né .class tá reclamando que ele não vai poder converter né tá errado isso daqui então eu vou transformar isso daqui numa deixa eu ver se eu consigo disfarçar uma lista de valid né list peraí 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 que ele chegou alguma lista estranha aqui ó não quero isso daqui não quero uma lista lojada uma lista ativa user da minha aplicação da minha aplicação deixa eu editar esse cara aqui ó então ele vai chamar ele vai reclamar que não tá conseguindo é é users ok vamos salvar aqui ver se ele vai conseguir opa ele vai reclamar ainda que não vai conseguir fazer a conversão certo vamos ver é não vai conseguir diretamente mudar mas eu acho que isso daqui funcionaria new arraylist passando ou não posso ser list.off né também funcionaria list.off olha que bacana isso aqui deveria funcionar opa olha só funcionou gente então tô trazendo aqui minha lista de usuários a partir do que eu vou buscar não preciso mais da requisição de login certo ah então isso daqui também não vai existir mais tô buscando na API v1 users all tá e eu não essas validações todas elas vão falhar é vocês leem lembram que eu comentei isso eu comentei que toda a requisição ela exige um token exceto a requisição de autenticação ah vocês lembram né espero que sim então vamos vamos olhar um pouquinho aqui ó botando em autenticação o que eu tenho aqui eu tenho um método que passa uma login né eu tenho uma informação de login de as credenciais passa as credenciais login request ele retorna aqui dentro desse objeto um token o que eu vou fazer eu vou dar uma trabalhada nesse método pra deixar ele um pouquinho mais reutilizável tá vou criar aqui uma uma um método void um método estático uma chamada estática aqui pra eu poder reutilizar esse isso que eu construí aqui pra extrair o token pra reaproveitá-lo na meus todos os outros testes que eu for fazer que tiver que usar testes apis que eu tiver que usar o better token tá ok então aqui eu vou chamar é é deixa eu ver se eu coloco isso é tem algumas possibilidades aqui você pode encontrar até uma forma melhor de fazer isso tá mas eu vou criar aqui bem simples get token eu vou chamar aqui ó vou passar três coisas pra ele username password server port e ele vai retornar aqui ó na verdade isso aqui é um método string tá esse cara aqui nossa Thiago tá comendo aqui isso daqui aqui é inteiro tá tem os meus métodos aqui tá reclamando porque eu não retornei nada ainda tudo bem vou trazer esse cara pra cá tá e olha só então vou trazer esse cara pra cá e vou parametrizar ele aqui né pra deixar mais user name user name tá que é a minha chamadinha aqui do método ok e o meu server port vou retornar pra ele return um método aqui pra facilitar nossa vida gente olha que bacana é eu posso retornar uma string ou posso retornar um authentication token também não seria nem ruim né retorno direto o token de autenticação então na minha chamada desse método eu vou reaproveitar ele aqui embaixo olha isso aqui eu tô fazendo uma malandragem vou passar o admin arroba automação .org.br vou passar a senha e vou passar o meu server port aqui tá então olha que simples né vou dar essa volta toda pra mim poder garantir que o meu teste continua funcionando porém eu vou ter um método que eu posso reutilizar aqui em cima vai fazer aqui algumas operações de maneira repetitiva então por isso que eu vou deixar aqui esse método disponível até no modelo estático pra gente poder chamar ele de outros testes tá ok esse cara aqui eu também não preciso mais internamente já tenho aqui uma uma já tenho aqui a chamada aqui dentro do login request então tem uma boa dinamizada aqui no meu teste de authentication controller ele é aqui nesse contexto ele é um teste e aqui nesse contexto ele é uma uma chamada utilitária que eu posso reutilizar que eu vou reutilizar voltando lá pra minha casa classe de usuário o que eu tenho que fazer chamar esse cara aqui o meu header não é no header que eu coloco o meu token então eu vou chamar aqui autorization autorization eu tenho que passar o que? o meu token .gettoken admin automação .org .br e vou passar aqui a senha que é o password 01 e a server port que é a porta que eu tenho nesse cara aqui dentro do meu base tá ok quais são as validações que eu faço aqui dentro do validate find our users não vou validar posso validar o null também posso dar esse cara validate if users response users list response not null então não tá vindo uma lista nula show de bola valido se acerte true aqui ó users.size maior do que zero ok validando aqui se o tamanho dessa lista é maior do que zero if user list size users list users list size is greater zero né eu tô validando se é essa lista tá reclamando aqui gente isso aqui é porque ah tá eu tinha que importar esse cara eu vou validar é se a lista é maior que zero eu vou dar um print aqui pra ver se eu consigo pintar essa lista toda então vamos chamar aqui ó users .toStream ver se eu consigo pintar e ver o conteúdo dessa lista tá de todo modo o resultado vai aparecer pra mim visualmente porém vai aparecer no formato json lá porque vai ser o retorno dessa requisição aqui ó criei meu método salvei aparentemente não tem nenhum problema deixa eu dar uma limpada nesses é esses importes ponto meu teste ficou bem mais bonitinho né e agora eu posso rodar deixa eu dar uma validada ver se tá tudo certinho com ele tá tá tudo certinho com o meu teste então aparentemente né até o play aqui até o rodar tá tudo certinho então vamos chamar o nosso teste aqui ó validate find our users tá run as e onde teste vocês vejam a gente tá usando o rest assured não só como a ferramenta de teste mas como utilitário também pra trazer coisas pra nós né pode usar isso inclusive em aplicação mesmo chamando a requisição tratando ela integrando né então tá usando o rest assured como uma ferramenta aqui multiuso né não só pra testar mas também pra auxiliar o nosso teste a gente segue naquela lentidão tão conhecida a partir da minha máquina virtual pra ele carregar o user service e rodar a validação aqui na lista de usuários tá esperar ele rodar aqui nosso teste tá finalizando o carregamento aqui do serviço vou recitar essa máquina pra ver o que tá acontecendo com ela porque não deveria tá tão lenta assim não tá agora vai como é que não tem a tela azul né gente vamos ver aqui se vai rodar o nosso teste eita tela azul vamos entender o que aconteceu deixa eu dar uma olhada aqui olhar beleza eu gerei o token fiz cagadinha na autorizante eu tô mandando um objeto tá errado tá errado olha o que eu devia ter feito aqui uma coisa bem simples que eu pisei na bola aqui aqui ó aqui no Brasil Controler Test eu devia ter não jogado o objeto direto mas você pego só o conteúdo aqui o token então agora vai vamos rodar vamos rodar vamos rodar as coisas acontecem tá vamos rodando aqui o nosso serviço foi uma parametrização errada ali na nossa request por isso que o log é fundamental para você validar o que está acontecendo nos seus testes tá ok se não tiver nenhum erro deve passar agora esperar ele rodar se a máquina continua muito lenta então fez a requisição gente rodou aqui o validate find all users olha que bacana vamos olhar o console para ver como é que ficou aqui o retorno vamos ver olha que estranho aqui fiz uma bobagem aqui mas beleza gerou aqui para mim olha a lista dos dos usuários eu transferi todos os usuários e aqui ele nossa que porcaria que colocou aqui no log ele gerou aqui o user service para mim mas ele não queria ter visto que deve ter melhorado o método toString mas enfim vamos colocar aqui find all users list recovery list recovery society total house aí eu coloco o tamanho da lista aqui só para trazer para eles aqui qual que é o total de itens que veio na minha lista tá ok gente o que eu queria fazer eu queria rodar esse teste agora como está meio lento na minha máquina vou tentar rodar esse teste agora usando o maven vou fechar até o eclipse vou rodar esses testes todos que eu fiz aqui rodando o maven pode ser? o que vocês acham? vamos lá no curso lá na pasta do curso entrar dentro de user service vamos ver se tem aqui a instituição oh maven tá aqui então eu quero rodar só os meus testes de API qual que é a tag que eu coloquei aqui integration traço testes então eu vou fazer isso aqui integration testes e vou rodar vou fechar aqui o eclipse vem rodar os meus testes de API agora pra ver se está rodando aqui no módulo de comando tá tem outras APIs pra gente criar tem um monte tem que criar usuário tem que alterar usuário tem exclusão de usuário tem os outros micro serviços então eu fiquei à vontade pra vocês brincarem tá aqui é uma tô dando uma overview pra vocês aproveitarem o conhecimento com o que vocês já tem aqui já dá pra replicar e fazer os outros testes as outras automações que são necessárias pra você ter um escopo de teste bem parrudo tá eu tô rodando aqui pra vocês verem rodar no modo console e rodar esses testes de API tá eu também posso rodar todos os meus testes aqui do projeto mas especificamente eu vou deixar rodando só os testes de API só o integration testes vê se vai passar aí ó eu sempre faço a validação porque eu tô garantindo que se meu teste tá passando no modo de console muito dificilmente ele não vai passar lá no jenks tá o jenks não tem eclipse pra rodar quem vai rodar é o shell script vai rodar os meus testes então tá começando ali brincar subir meu projeto meu serviço toda vez que ele rodar o teste ele vai subir o serviço tá ok olha 40 segundos pra subir meu deus rodou 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 a primeira classe agora vai rodar a segunda classe lá de autenticação rodou a primeira de usuário agora vai rodar de autenticação olha a lista de usuários aqui massa né tava demorando 20 segundos até menos até menos pra subir o serviço agora ele tá nessa alegreza toda vou iniciar essa máquina aqui essa máquina desligou acho que deve ter sido deve ter acontecido alguma uma coisa que deixou acredito ela um pouquinho mais lenta ela diz máquina física desligou e deu boa máquina virtual e aí eu tive que instartar enfim acho que não voltou muito bem não olha tá vendo por isso que é bom a gente rodar nosso teste porque ele já deu um erro aqui então na hora de rodar o authentication controller ele dá um funfô né vamos ver o porquê olhando aqui alt post alt minha automação ele não tava de pé por que o serviço não tava de pé 1401 será que ele não conseguiu subir o serviço aparentemente o serviço o serviço ele subiu tem aqui ah tá desculpa gente na hora que eu fiz o teste do eclipse aqui ó peguei passei assim errada então eu vou mudar no eclipse eu vou tentar mudar aqui na raça cd source barra teste barra java barra barra costumação módulos rp zerservice api teste eu vou mudar no eclipse tá api teste ó dá um dano direto api teste barra autentication controller teste com outro java volta aqui ó eu ia estar aqui ó eu devia ter passado a ser a correta então na verdade foi a massa de dados minha que foi armazenado errado devia ter colocado na hora da conversão ali na hora de que eu mudei eu coloquei o valor errado se sim agora eu vou voltar de novo dados integration teste tá tudo passando no conjunto tá bom ele ia rodar adicionadamente poderia posso até definir qual que é a classe de teste que eu quero rodar seria só na menos de testes e passar o nome da classe de teste que eu quero rodar mas eu quero rodar no conjunto aqui ok vamos esperar ele rodar vou dar uma pausada aqui no vídeo assim que começar a rodar o controller teste eu chamo você bom agora tá ainda não rodou gente tá meio lentão esse negócio aqui ainda tá subindo o serviço da primeira bateria lá que é o user controller esperar a segunda bateria que é da authentication controller agora tá subindo authentication controller teste vamos ver se vai poderia ter diminuído isso também mudando um parâmetro lá no nosso teste no base teste tá pra não ficar reciclando o contexto toda hora no caso de API talvez pudesse ser melhor também sem ficar reciclando o contexto até na hora que rodar o teste no jank será mais rápido então depois eu vou fazer esse ajuste lá tá deixa eu abrir aqui o eclipse enquanto isso opa nossa demorou quase 100 segundos pra carregar essa máquina tá pedindo água e eu não tô com o ambiente temporário ativo antes eu estava com o ambiente temporário ativo tava rodando no eclipse e ele não estava abrindo o bico ó agora vai será que vai isso aí tá problema ali na massa então rodei todos os meus testes passaram tá finalizei aqui depois eu vou alterar ali o contexto pra não ficar reciclando toda hora pra usar pra usar pra usar uma uma subida só do serviço não ficar subindo o serviço toda hora eu gosto de subir o serviço toda hora pra garantir que você tá com o texto limpo mas enfim não é o caso aqui então pessoal tem um tem lá um conjunto de testes que precisa ser feito com esse conhecimento que vocês obtiveram aqui já dá pra começar a trabalhar nele né criar usuário alterar usuário criar cliente alterar cliente alterar cliente alterar produto criar produto buscar produto enfim tudo que eu passei aqui já dá pra vocês terem uma base de como reaproveitar isso nos outros micro serviços e nos outros testes também tá bom é eu vou encerrar por aqui vou criar um segundo vídeo esse daqui pra não ficar muito longe já tá 45 minutos eu vou encerrar esse daqui por aqui tá mas eu vou depois comentar algo relacionado a configuração de chamadas entre micro serviços principalmente pra autenticação tá quando você tiver num outro micro serviço do Jakes a gente vai ter que fazer uma alteraçãozinha ali nas configurações na parametrização tá ok mas acho que a título de entendimento a gente atendeu o propósito aqui e matou pelo menos numa primeira sessão a gente vai ter dois vídeos tá que eu vou falar um pouquinho sobre a questão das chamadas aqui autenticação em outros micro serviços porque aqui eu tô usando localhost quando eu tiver em outros micro serviços eu não vou poder usar o localhost porque em algum momento eu posso rodar dentro do container e no container existe uma dinâmica um pouquinho diferente que eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar tá e o que eu tava dizendo lá de mudar o base teste é esse cara aqui é mudar esse cara aqui talvez esse cara pode deixar ele usar sempre o mesmo contexto tá bom nós vamos ter um outro vídeo sobre o west ashurid mas aí usando o cucumber a gente vai usar esse outro projeto aqui que é específico onde eu vou escrever meus testes no formato gherkin e vou usar as features e os cenários de testes com os steps mapeados no gherkin e lá você vai criar chamadas do west ashurid tá ok então vou encerrando por aqui fica com deus tchau tchau galera